Olá, meu bem! Seja bem-vindo ao mundo do suco verde! Mas hoje eu não vou te apresentar nenhum suco verde. Como assim, Manu? Meu bem, vamos falar de uma coisa hoje que muitas vezes a gente passa despercebido, mas é bom saber, né? Como é que desmonta essa belezura aqui, neném? Vamos lá? Vamos para o nosso vídeo? Roda a vinheta, produção! Calma, a vinheta vai sair uma hora. Vamos lá, gente! É muito fácil, é muito fácil. Ó, aqui a gente tem o nosso socador, tá? Temos o nosso socador, então a gente vai pôr o socador aqui. Calma, gente, que meu forte não é esse, mas vamos lá. Falei para a galera que eu ia fazer. Tem um botãozinho vermelho aqui do outro lado? Confie em mim, ele está aqui. A gente aperta esse botãozinho e gira. E olha, num passe de mágicas... Não é que descolou? Então, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Aí a gente tem essa biqueirinha que ela gira e desconecta. Então, ó, ela vai ter aqui só para vocês verem. Tá vendo o cadeadinho do fechado e do aberto? Então, é fácil você identificar para que lado vai fechar e para que lado vai abrir. Muito bem. Aí aqui dentro a gente tem o nosso ralinho, o filtrinho, né? Não sei como é que chama isso aqui, gente. Nossa peneirinha. Essa aqui é a do suco verde. Você está vendo que ela tem uns furinhos? Tá? Tem uma outra que não está aqui comigo agora. Ela está guardada lá dentro. Que ela é para fazer sorvetes, outras coisinhas. Pega o manual, entra no site. frugaleletro.com.br E você vai saber todos os detalhes. Eu estou aqui, na verdade, é só para fazer firma. Aí aqui dentro a gente tem esse negocinho aqui. Como é que chama isso, gente? Nome de Jesus. Como é que chama isso? Não sei. Mas eu sei que esse negócio é o que roda lá dentro e vai. Você está vendo os dentinhos que ele tem aqui, ó? Isso vai rodando e vai dando o esquema de mastigação, né? Nos nossos ingredientes. Por isso que não oxida. Não tem lâmina. O que tem é esse negocinho que vai rodando e vai fazendo o esquema de mastigação. Vai extraindo todo o suco sem oxidação, sem perder nada dos nutrientes, das enzimas. É um espetáculo. E aí a gente tem essa parte aqui, que é o que encaixa aqui. Então, olha... Você percebeu? Tirou isso aqui, lavou tudo. Está novinho para usar de novo. Então, chegou aqui, ó. Encaixou no buraquite aqui. Está vendo? Encaixou esse rolinho aqui. Veio com a peneirinha aqui. Botou a peneirinha aqui. Gente, tem coisa mais fácil do que isso aqui? Fala para mim. Botou a biqueirinha, rodou. Está pronto aqui. Aí vem aqui para encaixar. Encaixou, meu bem. Encaixa aí, neném. Olha, gente. Só para me desfazer na frente da audiência. Volto já. Calma aí. Olha, não vou voltar não. Se acontecer isso, amada, você vai desatar o chá de novo. Porque olha que real life da zorra. Não vou editar esse vídeo, não, viu, produção? É isso aqui. Porque isso aqui tem um encaixe aqui, entendeu, gente? Então, você tem que tirar. Tem que dar uma reajustada aqui no negócio. Ai, fé em Deus vai agora. Vamos lá, aguarda. Me ajuda. Me ajuda, porque senão, não sei o pessoal, eu vou começar a perder a credibilidade. Ai, voltou? Agora vai. Vamos lá. Aê, produção! Uma salva de palmas. Gratidão, gratidão. Pronto. Ligo. Fez o seu suquinho verde. Que tal? Qualquer dúvida, manda uma mensaginha para a gente. Que o pessoal te assente, tá bom? No mais, meu bem, não perde tempo. Faz seu suco verde. Bye, bye. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.